Olá, tudo bem? Como você está? Bem-vindo a mais uma leitura dos Evangelhos aqui no canal do YouTube Virgínia Arruda. Não esquece de clicar aqui no link do nosso Devocional. São 20 dias de Devocional. Clica aqui, responde a pesquisa, clica lá no link do WhatsApp, entra no grupo, clica na descrição do grupo e acessa o Devocional gratuitamente para você. Hoje nós vamos começar a ler a epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Então abra sua Bíblia comigo. Em Romanos capítulo 1, versículo de número 1 em diante diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, preparado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostalado, também a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para a sede de Jesus Cristo, Jesus Cristo a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação que Paulo traz para a igreja de Roma, quando ele se dispõe a começar a escrever as cartas para distribuir as igrejas. E ele fala aqui, Jesus Cristo é declarado Filho de Deus em poder e em Espírito de santificação, e por causa dele nós recebemos a graça do apostalado, para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Você tem fé? Você é obediente? Então você também é um apóstolo de Jesus, um missionário de Jesus, um escolhido por ele para pregar a sua palavra, nesse prefácio descreve aquilo que nós somos diante do Pai, que é chamados para sermos escolhidos, que você possa ser escolhido por Deus, que você possa ser separado, e que você faça a diferença na terra, em nome de Jesus. Até amanhã!